O que você estava querendo é transar comigo, mas está muito desenganado se acha que eu sou uma mulher fácil, olha essa. Não, espera aí mamãezinha, não, a coisa não é com você, a coisa é com o sargento refúgio. Você quer transar com o sargento refúgio? É ruim, velho, olha eu vou te explicar o que está acontecendo. Ah, mas doutor Fausto, o senhor poderia ser meu avô. Mas eu nunca pensei em transar com a sua avó. Continuo sem entender. Bom, mas agora você vai entender perfeito.